Fala aí galera do Dá Uma Força, agora a gente vai olhar algo que é muito importante para o Enem Vamos entender um pouco desses movimentos, da questão de referencial Observe que a gente tem uma câmera dentro de um avião, um porta-aviões aí que está com algumas bombas E ele vai começar a lançar, lançou as bombas, certo? Que movimento é esse? Por que o referencial, por que a câmera está vendo ele descendo em linha reta? Nesse segundo exemplo, nós temos um avião partindo, certo? Temos outro avião do lado, filmando, e você vê também as bombas descendo em linha reta, tá? Novamente aí, um outro avião, a bomba descendo em linha reta Mas olha, o avião está em movimento, tá bom? Agora a gente está vendo aí, está vendo uma outra câmera Olha a bomba, nesse caso também, câmera lenta um pouco, a bomba caindo ali Novamente, olha só, lançando a bomba O avião continua o movimento, a bomba continua o movimento do avião Então vamos interpretar esse fenômeno no nosso estúdio Ver o que é no referencial local, o que é no referencial na Terra Valeu! Esse tipo de questão é aquele tipo de questão que cai em todos os vestibulares Principalmente no Enem, porque ele é muito teórico Vamos então representar o avião aqui dessa forma, tá? Aquele aviãozinho que lançava uma granada A primeira pergunta que a gente fez foi que essa granada, em primeira instância À medida que o tempo passa, vou chamar aqui tempo de um segundo, tempo de dois segundos E tempo de três, e assim vai embora A medida que o tempo passa, para um observador No caso lá, tinha uma câmera aqui em cima Filmando, tá? Na verdade, dentro do compartimento do avião Essa câmera via com que a bomba caia em linha reta Bom, ela só cai em linha reta porque o observador está dentro do avião Então, fique atento a isso e anote esse detalhe Nós não podemos errar questões dessa magnitude Já que elas são fáceis, tá? Mas elas confundem Então, para o observador dentro do avião Ele vê a bomba caindo em linha reta Por quê? Isso só ocorre porque À medida que o tempo passa e que o avião desloca-se O observador está dentro do avião Agora vamos ver uma segunda Nós temos aqui o avião Temos aqui um outro avião Os dois com a mesma velocidade v E na mesma direção Esse avião está filmando Esse aviãozinho aqui E esse avião lança uma bomba Qual vai ser a trajetória da bomba Para esse observador que está aqui filmando? A trajetória também vai ser uma linha reta E você sabe me dizer o porquê? A trajetória é uma linha reta Como se ele cai em queda livre Está claro Existe força aí da resistência do ar Mas nós não estamos observando isso para o Enem Vemos que ele cai em queda livre Por quê? Porque este avião está na mesma velocidade Que este avião Sendo assim O camarada que está aqui Vê essa bomba caindo em linha reta Vamos para a nossa terceira e última observação Agora Eu tenho um avião Ele está aqui E eu tenho Um observador Filmando aqui Ele está com uma camerazinha na mão Esse observador está filmando Aqui na Terra Bem distante do avião Esse avião Ele lança A sua granada Isso aqui é no tempo 1 Em um segundo instante O avião está aqui Nesse caso aqui A gente só via A granada cair em linha reta Porque a medida que o avião Passa A medida que o avião Continua o seu movimento A granada está na mesma velocidade do avião Em um tempo 2 A gente vê essa granada mais ou menos aqui Em um tempo 3 Nós vemos essa granada mais ou menos aqui Em um tempo 4 Granada não Bomba né Nós vemos Eu coloquei segundos Essa bomba mais ou menos aqui Observe que a minha curva não ficou muito boa Mas o sentido dela é algo assim Então Para o observador E se você tem que notar Para o observador fora Vê ela caindo Como uma parábola Para o observador dentro Do avião Vê caindo em linha reta Tá bom pessoal Esse conceito é muito importante Que você entenda Se você tiver dúvida Entre em contato conosco Valeu até a próxima